Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Toda ação, a reação, não vem de conspiração Invejoso, olho gordo, sai da reta vacilão Talarico se correr, na moral nem adianta Se não for com arma de fogo, tu morre com arma branca E meus inimigos, aos poucos vão cair Porque minha jornada, eu é quem vou construir Batalhando dia a dia, trabalhando pelo bem Subindo cada degrau, sem pisar em ninguém Agradeço a Jesus Cristo, a tudo que me convém Peço a Ele que ilumine, sempre o meu caminho Porque nessa jornada, sei que não estou sozinho Se você tem um sonho, lute e conquiste Não desanima não, tenha fé, acredite Você pode tudo, só o céu é o teu limite Só o céu é o teu limite Toda ação, a reação, não vem de conspiração Invejoso, olho gordo, sai da reta vacilão Talarico se correr, na moral nem adianta Se não for com arma de fogo, tu morre com arma branca E meus inimigos, aos poucos vão cair Porque minha jornada, eu é quem vou construir Batalhando dia a dia, trabalhando pelo bem Subindo cada degrau, sem pisar em ninguém Agradeço a Jesus Cristo, a tudo que me convém Peço a Ele que ilumine, sempre o meu caminho Porque nessa jornada, sei que não estou sozinho Se você tem um sonho, lute e conquiste Não desanima não, tenha fé, acredite Você pode tudo, só o céu é o teu limite DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Toda ação, a reação, não vem de conspiração Invejoso, olho gordo, sai da reta vacilão Talarico se correr, na moral nem adianta